Vacinação contra a febre aftosa, que também já começou no Estado. Pecuaristas têm até o dia 31 de maio para imunizar o rebanho. A meta é que 90% do gado gaúcho seja protegido. Devem passar pela vacinação bovinos e bubalinos. São cerca de 13 milhões e 400 mil animais no Estado. Depois da vacina, o produtor tem cinco dias para declarar que fez o procedimento. Quem tem até 10 cabeças pode receber as doses de graça. Os produtores que têm direito ao benefício da vacina, eles devem ir até a inspetoria e retirar essa vacina. Quem são esses produtores? São os produtores que se enquadram no PRONAF, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, ou no PECFAM, que é um programa estadual de desenvolvimento da pecuária de corte familiar, que possuem até 10 animais no seu rebanho. Então, esses produtores têm direito ao benefício da vacina. A febre afitosa é uma das doenças mais temidas pelos produtores rurais. Se alastra facilmente e diminui o ganho de peso do animal, o que faz com que os países proíbam o comércio com locais infectados pelo vírus. Hoje, o Rio Grande do Sul tem status de área livre da afitosa com vacinação.